Acidente grave na BR-060. A batida envolvendo dois ônibus aconteceu no caminho de Anápolis, Goiás, a Brasília. Um dos motoristas morreu na hora. Várias pessoas ficaram feridas. Há uma suspeita de que um terceiro veículo teria provocado o acidente e fugido do local. Veja com Jaqueline Mendonça. O ônibus branco é de turismo. Ele saiu de Anápolis com destino a Cabo Frio, no Rio de Janeiro, onde 40 passageiros iriam ficar por oito dias. Guilherme era um dos que tinham planejado a viagem dos sonhos. Ele disse que os dois ônibus seguiam no sentido Anápolis-Brasília. Assim que saíram da cidade, o motorista percebeu que estava saindo fumaça do veículo e foi com o motorista reserva verificar o que estava acontecendo. Ele tinha parado num restaurante e chamou o mecânico. E esse mecânico consertou o ônibus lá, a gente ficou parado umas duas horas. E aí a gente veio de Anápolis, a gente estava em Anápolis, aí a gente veio vindo para Brasília. Acabou que o nosso ônibus, por causa da peça, começou a esquentar o ônibus, a parte de trás, saiu fumaça. Aí o motorista parou o ônibus e foi lá ver, lá atrás do motor, né? E enquanto isso estava saindo muita fumaça. Ele diz que a batida dos veículos pareceu uma bomba. Aí eu levantei, aí um monte de gente já tinha saído do ônibus. Aí eu levantei para sair. Quando eu levantei para sair, veio uma pancada que eu pensei que ele tinha explodido por causa do motor. Caiu batendo a perna na poltrona, no braço da poltrona, e cortou a minha pele, tirou um pouco da pele, cortou o short também. Aí eu saí do ônibus, meio atordoado, né? Peguei minha namorada também, a gente saiu, a gente foi olhar. Eu não imaginava que tinha acontecido o acidente, eu pensei que tinha explodido o motor, sei lá, alguma coisa assim. Foi exatamente aqui no quilômetro 82 da BR-060 que esse ônibus parou. Em seguida, esse outro, com 28 passageiros, bateu contra ele. Aqui estavam os dois motoristas fazendo a manutenção. Eles ficaram feridos, um morreu na hora e o outro foi levado para o hospital. Dezenas de pessoas ficaram feridas, algumas presas nas ferragens. A Polícia Rodoviária Federal disse que há indícios de que um terceiro veículo tenha causado o acidente. Tem sinal de frenagem no meio da pista, que indica a possível participação de um terceiro veículo que freou bruscamente, levando que o ônibus, que bateu na parte traseira, para não colidir, jogou o veículo para o acostamento e colidiu com o outro. O motorista do ônibus azul falou alguma coisa sobre um terceiro veículo? Ele informou que um caminhão, um baú, freou bruscamente na frente dele. Ele, para não bater no baú, desviou no início para a direita, né? Quando ele se deparou com o veículo que estava parado no acostamento. E ele não esperava que tivesse esse ônibus aí? Não, segundo ele, ele não tinha visualizado até o momento esse veículo parado no acostamento. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, e levadas para hospitais da região. A polícia científica periciou os dois ônibus para entender onde aconteceu a falha que causou o acidente. A resposta vem somente no laudo pericial, após toda a análise dos vestígios, a determinação dos cálculos de velocidade, apesar que nós vamos pegar os equipamentos de tacógrafos dos veículos, mas tem outros cálculos que a gente tem que fazer. E com as medições e com essa materialização dos vestígios, a gente determina a dinâmica e só depois a causa técnica. E aí